Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal, do nosso Palmeiras X E hoje estamos trazendo um giro rápido e bem objetivo de informações para vocês, beleza? Bom, o volante Wesley Beltrame, ex-Palmeiras São Paulo e Santos, anunciou hoje a sua aposentadoria dos gramados, beleza? Bom, e aos 35 anos, e agora o jogador deixou aí nas redes sociais esse comunicado Bom, vou estar lendo aqui Segundo o jogador, quero expressar a minha gratidão a todas as pessoas que fizeram parte da minha carreira Todos tiveram um papel essencial em toda a minha evolução profissional e pessoal Quero agradecer a todas as equipes que confiaram em meu trabalho, aos torcedores, imprensa, família e amigos Que sempre me apoiaram em todos os momentos Bom, agora o ex-jogador vai atuar como assessor na gestão de carreira de atletas, beleza? Seguindo aqui no nosso giro de notícias Hoje, às 19h, teremos aí o Amistoso da Seleção Brasileira contra o Marrocos E o Rony está escalado como titular, beleza pessoal? Bom, hoje vai ser em Rabat, capital do país, africano E de acordo com a reportagem O desempenho do jogador nos treinamentos de preparação para a partida Agradou Ramon Menezes, técnico interino da seleção Além disso, ele também ganhou moral entre os companheiros de equipe com a performance É isso aí, nosso Rony fazendo a diferença aí E sendo muito bem visto, diga-se de passagem Bom, dando continuidade Galera, há 8 anos, Robinho marcava o ícone O ícone não, o icônico gol de cobertura contra o São Paulo no Allianz Parque Nas redes sociais, o Balmeiras já lembrou o lance No Choque Rei, que foi válido pelo Campeonato Brasileiro E terminou em vitória ao Viverde por 3 a 0 O tento saiu logo aos 2 minutos de jogo Rogério Senna mandou mal no recuo E a bola foi parar no peito de Robinho Que dominou e arriscou do meio do campo E a bola encobriu o goleiro Que até tentou correr para trás e defender Mas viu o placar ser aberto no clássico Eu separei aqui esse videozinho aqui rápido, galera Vamos estar aqui analisando aí esse tento icônico Olha que chutasse Lado do meio da rua Sem condições de Rogério Senna Gol icônico realmente Topzera No dia desse gol icônico aqui O Palmeiras estava com um a mais em campo Após o zagueiro Rafael Toloi ser expulso Ampliou a contagem mais duas vezes com o Rafael Marques Depois desse lance Gols de cobertura do Palmeiras viraram tradição contra o São Paulo Ainda na temporada de 2015 Robinho voltou a repetir a cena no Morumbi Rogério Senna recuou mal E a bola caiu nos pés do meia Que ajeitou E deu um leve toque por cima do goleiro E em 2017, pelo Campeonato Paulista Foi o Dudu quem encobriu Denis Já em 2019, pelo Brasileirão O camisa 7 finalizou Viu a bola desviar em Reinaldo E passar por cima de Thiago Volpi Empatando a partida Bom pessoal, espero que vocês tenham gostado aí Do nosso giro rápido de notícia E se você ainda não é inscrito Inscreva-se no nosso canal Já vai deixando seu like para estar fortalecendo A gente está crescendo a cada dia mais E eu aguardo você no próximo vídeo Beleza? Valeu!